Música Há uma pátria perfeita e belíssima Pátria eterna, sublime de amor Dessa pátria de infinda e equipe Todo bem eternal e esplendor É no céu, é no céu, é no céu Dessa pátria de infinda e amor Ela está, nosso Deus É Jesus, nosso amado Senhor Adeus Pai, meu amor Divulgamos e a Cristo é divinal E um dia no céu subiremos Viveremos na glória internal É no céu, é no céu Dessa pátria de infinda e equipe Dessa pátria de infinda e amor Ela está, ela está, nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus cantaremos Dessa pátria de infinda e equipe 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 Dessa pátria de infindível e equipe Dessa pátria de infindível e equipe Legenda Adriana Zanotto